Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E olha só, eu tenho um Rick Mori aqui, ó Sim, eu ganhei no Nerd Ocupo Hoje, hoje, exatamente hoje Eu estou terminando de editar o vídeo e eu percebi que ficou uma bela de uma bosta Mas pra ter vídeo, então, eu vou soltar do mesmo jeito O jogo é legal de ser jogado, tá É um joguinho que é um simulador de fazenda Tipo, um colheita feliz, só que você tem que ser realmente o agricultor, entendeu? Então é um pouco mais complexo É muito legal de se jogar, só que eu percebi que é chato de assistir Por isso que ninguém assiste essa bosta Mas como eu não tinha nada pra me gravar, então eu resolvi gravar isso Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi editar, deu uns 5 minutinhos de gameplay bem pouquinho E vai ter uma playlist aqui assim com o último vídeo do canal E no final também aparece E é isso aí Vamos lá pro game Modo carreira Já tem algum terreno, é equipado com Ravenport Vamos ensinar a jogar Farming Simulator, este mesmo Bem-vindo a Ravenport Felsbrunn, bem-vindo a Felsbrunn Selecionar um mapa Ah, tem dois mapas, só Eu vou jogar nesse aqui, que parece ser mais interessante Nome do personagem Vai o meu nome mesmo Ai, ó Acessório Nossa Style Roxa Vamos lá Iniciar Bem-vindo ao Farming Simulator Quero te dar início a uma curta vista guiada Servirá pra te mostrar os príncipes básicos do jogo Sim 9 Ativar ou desativar o mapa Visita guiada Siga o caminho até a grande colheitadeira No limite do seu campo E toque o ícone de interrogação perto dela Cacete, é em primeira Nossa, não sabia que era em primeira pessoa Por isso que esse jogo é tão da hora Este é um dos campos Que pertence desde o início Como pode ver O trigo cresceu até a fase em que pode ser colhido Só na hora de Entrares nessa cifradeira Tá Entrar aqui E pra entrar no veículo Pesadão Alguém vai cuidar disso aqui pra mim Mas só que da hora, mano Eu sou um fazendeiro Como se for colhido, precisa ser cultivado Antes de voltarem a ser semeado Se for colhido recentemente Agora preciso de alguém que cultive Entra no trator Olha eu ali O que eu esqueci aqui atrás Tem alguma coisa aqui Eu acho que esse peso deveria É isso que eu tenho que fazer? Hum, é mesmo Vai um pouquinho de gramajão Agora eu não entendi Por que eu tenho campeonato desse jogo Que da hora, mano Fiz bosta, fiz bosta, fiz bosta Aí caguei com tudo Depois eu volto E arrumo isso Ah, agora tem outro Preciso fazer agora Que eu não sei É isso? É isso que eu tenho que fazer, Jesus? Não sei Que isso, é esse jogo muito complexo, Jesus O tutorial cagou pra mim agora Olha só, eu posso botar em primeira pessoa Que da hora O que é que eu largo isso? Pera, deixa eu sair daqui Olha só, eu saí em cima do caminhão agora Deixa eu ver pra onde eu vou Eu vou pra minha casa ali Que se lasque Eu não sei o que eu tenho que fazer Pulo o muro Dá pra eu entrar aqui? Não É que não é ali, né? Minha casa é aqui O que eu tenho que fazer agora, meu Deus? Ah, eu posso dormir Tá, mas não é isso que eu quero fazer, não Eu acho que eu tenho que plantar em algum lugar, né? Só não sei aonde Aqui, tem uma escalinha Eu consigo subir essa escalinha Eu consigo Tá, eu pulei aqui em cima Que se lasque Tá, aqui eu deixo E aqui eu tiro Eu não sei como funciona esse silo Eu sou O que é que é isso? Ah, tá, eu já sei Vou ver se é isso que eu tenho que fazer mesmo Eu acho que eu fiz alguma bosta Porque o tutorial parou O que é isso? Eu quero saber o que é isso Esse aqui eu sei que vai na penetratora Só que ele não acoplou antes Eu não sei Aqui, ó Esse aqui tem Esse aqui não tem Aê, caralho Vamos lá Aí Porra, eu pulei metade do tutorial, véi Ah, eu pulei metade do tutorial Que eu sou burro Não me diga Tá, isso que eu já fiz Tem que fazer de novo Que eu sou burro Aí, fodeu Porque eu já fiz isso Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mas se você gostou aí Deixa o like É nós tamo junto Falou Compartilha com a sua avó Quem sabe ela goste De Farm Simulator Tá Bom Valeu Até mais Tchau Tchau Tchau